Olha, na loja que é lá na porta, a Rambi, ele de um lado e eu, eram os dois, na barra. Um dia eu saí com a mulher para a rua, e ele lá trabalhando, e eu para o outro, eu para o outro. Entendeu? E ele, meu carro? Ele, que não tinha carro, aí pegava meu carro, aí saí para a vontade. Aí, no dia, foi lá esperando a mulher lá, na escola, na loja, na escola, aí veio a polícia, um do lado e o outro com ele. O que que é, hein? É um pouco. Vai fora, vai fora. Nunca mais apareceu o carro. Nunca mais achou. Aí ele ficava lá trabalhando e você come na rua só, né? Aí eu comprei oito carros. Eu vou beber água.